Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, né, já exatamente aqui na continuação do episódio passado, como vocês podem reparar aí, Zé Ninguém alcançou o nível 4 de aptidão física, né, no momento eu tô com um pouco de dor ali dos exercícios, mas tudo bem, é 6h50 da manhã, já já passa essa dor, não tem problema, deixa eu pitar, porque eu consumi toda a água, deixa eu fumar aqui, porque eu consumi toda a água da casa, da parte superior, né, então eu gastei muita comida, pode ver que tudo que tá no chão ali é 3 latas vazias, 2 garrafas, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de refrigerante, fora a lentilha, salgadinho, torrei, torrei tudo pra alcançar a aptidão física nível 4, que vai ajudar bastante, e nessa brincadeira ainda subir ali quase metade da força, né, quase metade, ó, pra alcançar a força nível 5, aí depois da força nível 5, meu amigo, aí é complicado, mas também é possível, tá, não é impossível não, só é demorado mesmo. Então vambora, 7h10 da manhã, vamos ver se não houve muitas migrações de zumbi, ali embaixo, né, mas no geralzão foi bem safe ficar nessa casa aqui, porque foi aplicada a técnica do chanque, né, de carregar o chanque e levar os zumbis todos pra um lugar só, então fica muito mais difícil deles se movimentarem dentro do chanque, porque eles ficam parados, eles não se movimentam, a não ser que eles entrem na minha área de renderização. Um pouco de dor ainda, vamos lá, agora eu posso pegar minha mochilinha de volta, né, agora eu tenho espaço de sobra, vou sacar da mochila, mochila dentro de mochila, vários dinheiros, o que que eu posso pegar ainda mais aqui? Nada, nada aqui, nada aqui, beber uma água, encher a garrafa, procedimento padrão, ok, geladeira zerada. Perfeito, mano, ainda tem até um baralho aqui no shopping, quem gosta de baralho, tem um baralhinho ali. O dinheiro eu posso pegar pra acender fogueira, né, não é tão inútil assim, vai pesar 0,08, dá pra carregar na pochete. Pronto, aí ó, agora eu tenho um dinheirinho pra acender fogueiras, e vamos embora, agora vamos pra próxima casa, tem zumbi ali na frente, ó. Só que eu vou ignorar a parte da frente, né, e vou ir pela parte dos fundos, eu não entrei ali, né. E aí, dia 16 do 2, acabando o inverno, o que que temos aqui de bom? Outra chave de fenda, extintor de incêndio, arame, nada aqui, e mais nada, ok. Mas não pode, não pode querer tudo também, né. Vambora, vamos continuar aqui com a brincadeira. Atravessar pra cá, sempre agachadinho, sem fazer barulho. E vamos ver aqui se funcionou, se teve muita migração de zumbi aqui. Pulei. Tranquilão, hein, ó. Coisa linda. Ó. Eles provam, eles, com certeza, eles não me escutam do outro lado do muro, até mesmo que eu tô, melhorei muito as minhas técnicas aí de... Eu acho que tem um botijão aqui, viu. Remover botijão. Deixa eu ver se ele tá cheio. Tá cheiaço, ó. Botijão de propano pra começar a cozinhar alguma coisa já pra comer. Tem porta aqui? Ó, e tem mais uma casa ainda, depois dessa. Projeto vizinhança feliz. Camisa de lenhador zerada, hein. Ela dá um... Dá um bônus bom aí. Deixa eu ver se ela tá melhor do que a minha. Vestiu, ele trocou por qual? Trocou pela minha camisa de lenhador, que já tava com dois furos, ó. Na hora. Isso aqui eu tenho que desfavoritar ela. E joga fora. Já deu bom. Já agora melhorou. Agora também já tá acabando o inverno, né. Vamos lá. Vamos na manhã. Na manhã já achei um refrigerante, ok. Mas antes de lutear... Mais margarina, já vi ali. Falar nisso, deixa eu ver quanto eu engordei nessa brincadeira. Fui pra 80 quilos. Eu queria achar um martelinho agora, hein. Putz, com martelo e... Ai! Maldito! Tá vendo a confiança? Esse é o problema da confiança no Project Zumboid. Deixa eu ver se alguém ouviu lá do lado de fora. Acredito que não. A rua tá vazia, hein. Ixi, ainda tem casa pra caramba pulando os muros aqui, ó. Mas dá pra pegar muita coisa. Ai, esqueci de pegar o livro de Sobrevivência 3. Ficou lá. E nada de... Agulha, né. Agulha continua sendo... Arquivo X aqui no jogo. Ok. Essa aqui tava tranquila, só porque eu tava preparado, né. Sempre quando você não tá preparado, tá. Sempre quando você não tá preparado. Tranquilo. Tranquilo. Sabão, pra lavar as coisas mais rápido. Vou aproveitar que eu tô aqui. Vou sacar esse sabão pra cá. E vou lavar todas as minhas roupas. Aproveitar que tá calor. 8 graus, tá calor. Caramba, eu não posso lavar tudo de uma vez. Provavelmente porque o pé de cabra tá muito sujo. Vamos lavar o pé de cabra só, separado. O pé de cabra tá 100 de 100, ensanguentado. E o sabão tá no osso. Mas tudo bem, vamos lavar tudo aqui, ó. Ah, nem dá pra lavar, mas deixa pra lá. Essa porcaria desse sabão também. Joga fora. Perdendo tempo. Se daqui a pouco eu vou tá ensanguentado de novo. Só beber água e encher a garrafa. Tinta de cabelo. Hum, casaco com capuz. Zerado. Eu tô com casaco com capuz, mas tá furado, né. Olha aí. Mais uma roupa. É, com o capuz abaixado, que eles não tiram a minha máscara. Olha lá, tava furado, ó. Então, vai pro chão. Aquele abraço. De qualquer jeito, tirou. Eu coloquei... Essa porcaria eu coloquei com o capuz, né. Abaixar capuz. Aí, meu filho. E veste o capacete. Que tá zeradão ainda. De cera. Nada aqui. Nada aqui. Casas de alto padrão, que não tem nada. É, realmente. Essa casa aqui... Miguel, vamos na cozinha. Margarina. Venha. Se tiver muita comida, repete o processo, tá. Repete o processo. E deixa seu personagem pica das galáxias. Eu vou abrir essa lata de sardinha, porque ela é pesada e ela não dá muita nutrição. Tá, só dá 14 ali. Então, eu já vou comer ela já inteira, que aí já não fico ocupando espaço no inventário. Pronto, já enche minha fome de volta. Biscoito. Biscoito dá pra sempre comer, a qualquer hora, né. Só amassar de uma vez o biscoito. Não estraga essa porcaria. É feito de plástico. Beleza. O que nós temos aqui? A grelha de ferro. Aqui em cima... Opa, salgadinho. Sempre bem-vindo. Leve e dá bastante fome. E o refrigerante... Também vem. A garrafa d'água eu não preciso. Beleza. Mais uma casa luteada com sucesso. Deixa eu já sacar do mapa aqui. Pausar e vamos começar a marcar aqui, né. Então, essa casa era uma casa vazia. Então, eu vou marcar ela com a bolinha. Porque eu não cheguei a olhar ela inteira. Né. Mas essa aqui eu olhei. Aqui eu olhei também. E aqui já foi. Vamos pra próxima. É a última. Tá bonito. O mapa tá ficando bonito, hein. Eu falei lá no começo da série, né. Falei lá no começo da série. É. Depois, quando o mapa estiver explorado... Vai ficar legal. Pula aqui. Como sempre, né. Garantido. Porque eu arrastei todos os zumbis daqui. Opa. Ou então poucos zumbis, né. Tentar puxar ele um pouco mais pra perto da casa. Pra não fazer barulho perto da cerca. Porque senão vai chamar zumbis. Tem zumbi aqui dentro? Deixa eu ver. Tem. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Quase fiz cagada agora, hein. Deixa eu pisar nesse aqui. Sai pra lá. Quase fiz cagada agora, gente. Quase botei tudo a perder por zóio gordo. Nossa, dei um crítico bonito aqui. Tem zumbi aqui, ó. E não é um só, não. É mais de um. É mais de um. Pelo barulho da porta que tá batendo. Mas vamos limpando. Vamos limpando enquanto eu tô forte. Agora eu não sei se é aquele ali que tá de costa. Ah, era aqui, ó. Ok. Agacha aí. Não mandei ficar em pé. Ok. Tá muito forte. Você é louco. Tem zumbi batendo ainda. É aqui? Não é aqui. É aqui? Abre e fecha. É aqui. É um só? É um só. Perfeito. Olha como tá forte o bicho. Você é louco? Dá até dó. Já vi que tem um monte de comida ali na mesa. Mas tudo bem. Tem vitamina no zumbi. Também vi. Ó, tá calor já. A quantidade de roupa que eu tô tá me deixando suado. Tudo certo. Caramba, eu dei mó vacilo na entrada aqui, hein. Dei mó vacilo. Já começou a chuva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um rolê. Temos aqui o livro de agricultura 5. Esse bicho. Ok. Eu já vou voltar luteando, tá? Eu só quero verificar a parte superior da casa. Pra não ter surpresa. Levanta em posição de ataque. Ok. Não deve ter zumbi, tá? Porque a barulheira que foi feita lá embaixo. Tem sim. Já ouvi. Qual que é a porta? Essa aqui, ó. Tá? Pra evitar de ter muito zumbi. Abre. E fecha. Batendo, né? Porque aí se tiver um só. Ele já tá aí do lado de fora. Já tá aqui, ó. Se tivesse mais de um. Você ia saber que tinha mais lá dentro ainda. E a porta estaria fechada. Mas só tinha um mesmo. Pinça ainda não tenho. Já traz pra cá. Analgésico vai pra mochila. Pera aí. Não pôs a pinça, né? Pôs. Já que tinha duas. Opa, caixas. Caixas é bom. É bom se tivesse alguma coisa dentro. O que temos aqui? Um vestido curto. Bonitos. Ninguém de vestido. Nada aqui. Opa, livros. Livros é bom. Tem uma caneta azul. Quer ver? Eu vou puxar a caneta azul pro chão. Vai sumir todos os livros da estante, ó. Aí, boa. Project Zumboid Logic. Lanterna. Ok. Vamos lá. Agora é hora de descer e verificar aqui como é que tá a situação dos zumbis que eu matei. Tem um relógio digital. Já vamos desmontar. Agora eu tenho todo esse timing, né? Pra executar essas tarefas. Bem tranquilo. Na manha. Tá vendo mais um relógio? Já, já eu vou pro primeiro nível, provavelmente. Só desmontando. Depois joga tudo fora. Ó, vitamina cheio. Vitamina cheio, cheio. Tava precisando. Uma situação de emergência. Jogo que não vai usar no chão. Beleza. Fazia tempo que eu não luteava zumbi, hein? Porque eu não tava dando, né? Desmonta o reloginho. Outro corpo não tem nada. Nas lava-louça tem uma toalha. Eu posso usar pra me secar, mas não dura nada. E beleza. Vamos lutear a casa agora. Milho congelado podre. Pano de prata. Uh, que delícia, hein? Hum, isso é bom demais, gente. Menos 50 de fadiga. Isso aqui numa situação de emergência, meu amigo. Salva sua vida. Cafezinho. Mesmo só o pó do café. É energia pura. Beber. E enxergar. Nada aqui. Vamos lá. Vamos olhar o que tem nessa mesa aqui que tá cheio de coisa, hein? Tô vendo cereal. Mano, isso aqui é muito roubado. Isso aqui mata 40 de fome. Tem 2.360 calorias. E pesa 200 gramas. É muito forte. É muito forte isso aqui. Vem aí pra mochila do papai. Hoje tá estourado, hein? Zé, ninguém tá estourado. Vambora. Faltou aquele martelinho pra ir desmontando as coisas. O livro de agricultura 5 eu não vou levar nem ferrando. Mas talvez eu marque ele na casa. Teve, acho que eu posso desmontar, né? Um pouco lento aqui o processo, mas ele desmonta. Tá, tem que ganhar essa experiência aí. Tem que começar a subir agora as habilidades, né? Eu já tô com o livro lido, ó. Elétrica já tá na metade, já. 3x de multiplicador. Agora vamos lá. Hora de atravessar a rua, hein? Uma da tarde. Deixa eu ver como é que tá o mapa. Tá. Essa aqui tá luteada. Eu posso marcar aqui. Posso marcar aqui. Que nessa casa aqui tem um... Agricultura 5. Nessa casa. Só pra não esquecer. E vamos atravessar a rua pra essa casa aqui. E sair pulando os muros. Apesar que essas duas aqui tá meio perigoso, viu? Porque essas daí eu não... Eu não tive acesso à rua delas, né? A rua delas é a rua de baixo. Então pular o muro dessas casas aqui pra entrar... É burrice. Porque eu não sei o que tem atrás desse muro. Tá. Então nós vamos atravessar a rua aqui e verificar essas duas casas. Vambora. Garrafa d'água cheia. 38 carregado. Tô começando a ficar triste. Não tem problema. Toma um antidepressivo. Que já já passa. Também pra acelerar aí a troca de materiais. Tinha mais alguma coisa na mesa? E eu tô vacilando. Leite. Ah, tem essa bebida quente aqui, ó. Que ela é melhor quando quente, né? Claro. Que ela é uma bebida quente. Será que a gente já consegue? Que barulho é esse? Tem zumbi na janela? Vem pro pai. Isso. Pode vir o outro que eu já vi que tem outro ali. Deixa eu ver. Toma. Já entrou apanhando. Próximo. Toma. É assim que eu gosto, gente. Fica aí. Mandei levantar. Tranquilidade de quem dominou a região, né? Toda tranquilidade. Fecha a janela agora. E vamos verificar os corpos. Eu acho que se eu for jogando pro chão, depois eu consigo desmontar tudo de uma vez. Se tiver mais de um relógio digital. Relógio digital. Nada aqui. E nada aqui. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Eu não sei se ainda funciona. Ah, não funciona. Não funciona. Tem que ser de um em um mesmo. Ah, tá aqui, ó. Tudo. Tá me tirando, pô. Acho que eu não preciso nem jogar pro chão, pra falar a verdade. Acho que eu vacilei. Essa bebida quente aqui, eu quero ver uma coisa nela. Joga sucata eletrônica fora. Deixa eu pitar. Tô um pouco estressado. Já já essa infelicidade baixa, tá? Que eu tomei o antidepressivo. Hum, ficou lá no outro quintal, né? A churrasqueira. Essa aqui tem? Ó a chuva. Ave Maria, tá um temporal lá fora. Será que vale a pena mesmo atravessar? Duas da tarde? Eu vi mais um relógio digital aqui em algum lugar. Onde que eu vi? Eu tinha visto mais um relógio digital. É, acho que foi impressão só. Tá chovendo muito forte lá fora, mano. Atravessar a rua agora. Eu tô cansado, mas eu conseguiria simplesmente usar as vitaminas. Mas eu tô com bastante comida. Quer saber? Vou subir. E vou executar o processo de descanso. Esperar passar essa chuva. É complicado sair nesse temporal aí, tá? Você se molha muito rápido. Vamos lá. Padrãozão. Larga no chão. Larga no chão. Executo os exercícios. Olha, tempestade. Orpis. Máximo. E bora. Aqui é rapidão. Só pra gastar. Ó a temperatura do corpo subindo. Suado. Mas aí é só dormir que já era. Dormiu. GG. Volta ao normal ali o calor. Tudo volta ao normal. O úmido seca. Tudo volta ao normal. Mas precisa dormir. A minha barra de fadiga como desce devagar. Nossa, é horrível esses traços, mano. Meu Deus do céu. Tá, são 9h20. Mais uma sequência de exercícios. Prontinho. E dormir. Agora tá nevando. Mas é uma da manhã. Mais uma sequência de exercício. Agora é só assim, tá? Toda vez que for dormir. Gasta toda a energia. Porque eu posso agora, né? Agora eu não tenho mais problemas com... É... E eu acho que agora eu consigo completar uma hora de exercício, pelo visto. Agora eu não tenho mais problema com fadiga de exercício. Ela dura pouquíssimo. 5h da manhã. É, tá nevando. Mas tudo bem, eu tô bem agasalhado. Já vou amassar essa bebida quente aqui, que não tem problema. Tá cru? Não tem problema, não. Eu posso ainda adicionar café nela, ó. Pra melhorar ela, mas não, é besteira. Pode beber do jeito que tá mesmo. Vim então, pô. Sede. Tristeza. Tô tranquilo. Era tristeza, né? Acho que era. Fiquei com a xícara? Não. Isso, Marcelo. Acende o isqueiro? Tô a besta. Pesei porque eu tô com fome. Vamos ver o que eu tenho na minha mega mochila. Se eu quiser continuar engordando... Mas eu não quero mais, não. Acho que 80kg. 81 já deve estar, né? É, 81 tá bom. Vamos manter aí esse peso. Então... É... Eu não tenho nada aqui que dá pouca caloria, não. Vou... Vou... Vou ir pelos mais pesados mesmo. Massar logo esse refrigerante. Tá muito pesado aqui e ele não mata quase nada da fome. Enquanto isso, eu tô esperando amanhecer, tá? Já dá aquela pitada. Tudo equipadinho, tudo certinho. E aí a gente desce. Bora. Já aproveitei e amassei o chocolate também, né? Que aí já fica tudo no esquema. E vamos embora. Continuar aqui as verificações. Tem zumbi aqui fora? Sem ter visto algum zumbi. Ok. O que que eu tenho aqui? Caneca vazia ficou na minha mão. Vai pro chão. Vamos lá. É hora de... Atravessar a rua. O que que tem aqui? Agricultura 5, tá? Hora de atravessar a rua. Vamos lá. Tô muito... Tô muito bem. Tô muito descansado. Muito tranquilo. Só que tá frio pra bexiga, hein? Já vi você já, tio. E o outro me viu também ali do outro lado da rua. Só que... Né? O bichinho tá bruto, né? Então ele tá ignorando... Que tá vindo um monte de zumbi pra cima dele. Ele só tá matando. Ele não tá nem aí. Deixa eu virar pro lado certo. Aí, ó. Ainda um pôr ainda. Contundentes longos. Morreu. Próximo. Vai pra lá. Toma. Fica em cima dele. Isso. Não era nem pra ter... Nossa! 124. Toma. Toma. Próximo. Eu tenho que atravessar a rua, tá? Não pode esquecer. Vou chamar aqui eles na moralzinha. Que eu consigo controlar essa turba aqui de boa. Não, eu não gosto quando erra. Deixa eu correr. Eu corri pro lado errado. Meu amigo! Nunca mais. Eu apertei sem querer o botão de sprint. E ele correu pra frente. Tá vindo ninguém atrás de mim não, né? Mata logo, mano. Aê. Próximo. É bom que eles morreram tudo juntinho aqui, ó. Um em cima do outro. Olha, quase errei. Isso. Fica aí. Mano, o bicho tá bruto demais. Cê é louco. Tem alguma coisa aqui pra pegar? Dificilmente, hein? Perfume. Nada demais. As roupas tudo rasgada, lascada. Nenhum relógio pra desmontar. Não. Bora. Pisa limpa. Cê é louco. Pode vir. Venha. Tem nada na caixa do correio. Olha a tranquilidade desse cidadão. Hoje em dia, pelas ruas de Muldraut. Ele ignora. Ele ignora que ele tá no Apocalipse. Vocês não vir. Ele não quer mais saber. Agora ele quer matar. Agora ele quer a vingança. Olha isso. Tranquilo? Tranquilo. E é nessa hora que você morre. Né? Porque você fala, putz, agora eu tô um bichão, meu amigo. Agora ninguém me segura. Deixa eu rodar aqui por trás dessa casa. Eu não confio. Essas casas, não. Pode baixar a música. Ó, mesmo eu... É... Tando na nevasca com o vento forte. Vento desconfortável é um antes do pior que tem, se eu não me engano. Né? Tem sensação térmica, fica acho que menos 10 graus. Então seria menos 18 aqui, não é menos 8. É... Eu continuo mantendo a temperatura porque eu troquei duas peças de roupa importante. Que estavam furadas. Né? Que era o casaco com o capuz. E o... A camisa de lenhador. Né? Elas me voltaram ali pro meu isolamento. Cadê? Temperatura... Ó lá, meu isolamento voltou ao normal. Peito e pescoço. Tava azul. Por causa dos furos. E agora tá... 100%. Aí sim. Tranquilo, hein? Tranquilidade. Adentre. Fecha a porta. O que tem aqui na máquina? Nada. Posição de ataque. Ok. Psiu. Psiu. Aqui, tia. Boa. Tem que chamar agora? Vem pra cá, vem pra cá pra esse cômodo aqui. Isso. Aí. Morre aqui. Não quero que você suje minha cozinha. Sujou mesmo assim, né? Tá, vamos dar uma olhada geral na casa. Depois volta pegando tudo. Tem zumbi aqui? Não. Tranquilo. O único problema atualmente mesmo é só a redução de chance de crítico por causa do stress do fumante, né? É o único debuff que eu tenho atualmente dentro de uma casa. Deixa eu bater na porta pra ver se tem alguém nas... Ó, barulho. Nenhuma porta se movimentou, então a casa tá vazia. Vamos lá. Agulha nem pensar, né? Eu já desisti. Agulha eu já desisti. Spray de cabelo. Sabão. Sabão, como é que tá? Ô, tá 100%. Vou pegar ele. Bebeu. Enche. Eu já tô fazendo tudo aqui os procedimentos, tá? Porque eu sei que não tem mais nenhum zumbi dentro da casa. Né? Agora eu só vou abrindo e verificando os cômodos. Tudo certo aqui. Revista caça-palavra. Camas. Uma cama aqui. Cama beliche, quer dizer, né? Beleza, vamos olhar embaixo agora. Tô curioso pra saber o que tem nessa cozinha. Faltou um martelo, hein? Será que tem um martelo aqui dentro? Seria bom. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Deixa eu fechar a porta. Meu amigo. Um machete. Ai, meu Deus do céu. Essa arma é muito boa, mano. Essa arma é muito boa. E eu falo machete mesmo, tá? Antes que alguém me corrija. Ai, mas se ela é machete. Não, eu falo machete mesmo. Nossa, muito bom. Pode equipar. Ele é de uma mão só. É muito forte. Muito rápido. Muito dano. E agora eu preciso passar o pé de cabra. Se eu levar ele nas costas, eu acho que é melhor. É que não dá pra pôr nas costas se ele... É, ele tá nas costas agora, né? É isso mesmo. É melhor levar ele nas costas do que na mochila, eu acho. Ó, no caso aqui nas costas, eu tô com 11.3. Se eu passar ele pra mochila... É muita redução, né? Aí vai pra 10.2. É melhor ir na mochila mesmo. Caixa de ferramenta vazia. Putz, agora eu quero usar essa arma. É, aqui é agulha de tricô, né? De saber se... Opa! Um suéter gola pola aqui, ó. Acho que ele dá mais resistência ao vento do que o com capuz. Quer ver? O casaco com o capuz, que é o que substitui ele. Ah lá, tá vendo? Ele tem menos resistência ao vento. E o mesmo isolamento, se eu não me engano. Quer ver? Vamos desequipar ele. E pegar o suéter. E vamos ver aqui, ó. O suéter tem um pouco menos de isolamento, mas tem uma boa resistência ao vento, ó. Ele tem só um pouquinho a menos, mas eu acho que vale a pena a pola. Por causa da resistência ao vento, eu tô pegando uns ventos muito fortes. Então, eu vou vestir ele. E o casaco fica aqui. Obrigado. E eu nem vi qual que era a diferença de peso deles também, tem esse detalhe, né? É 0.3. 0.3 também. Tá, mesmo peso. Ai, mano. Que arma boa. Uma bolsa com um lápis dentro, fio, guarda-chuva. Ok. Desmonta. Pode desmontar. Acelera. Nós temos aqui o livro de caça. Tá, eu vou levar o livro de caça até eu não poder mais. Quando eu tiver, eu jogo fora. Mas se eu conseguir botar ele no carro, melhor ainda. E agora vamos para a tão sonhada cozinha. Vamos lá. Nada aqui. Nada aqui. Uh, a latinha de aveia, hein? Proteína. Top. Fome, menos 50. Que delícia. Venha. Aqui. Uh. Tome mais caloria aí, ó. Para quem gosta de engordar o personagem. Toma. Meu Deus, vai virar um balô. O que mais nós temos aqui? Nada. Refrigerante. Dá para beber agora já. É besteira carregar isso aqui, mano. É besteira. Tá, a não ser numa hora de muita necessidade. Que é o que você tem mesmo. E... Mano, não vale a pena. É muito pesado. É pouca coisa que dá em troca. Então já bebe logo. Já dispensa. Tinha visto alguma coisa aqui que é no chão? Ah, o pote vazio para fazer com o céu. Mas está sem a tampa. 200 gramas. Pegarei. Nunca se sabe. E na geladeira... Tudo podre e cru. Tem mais coisa ali na prateleira que eu estou vendo. Pesei. Pesei porque eu... É, acabei pegando coisa demais, né? Não, desequipei o... Ah, tá. Equipa aqui. E equipa na mão. Aê, pô. Ele desequipou para pegar a chave de fenda. Bom, galera. Eu acho que... Mano, está de bom tamanho, né? Voltar lá para cima. Para o meu covil. 10 e 40. Eu não vou nem fazer exercício e dormir, tá? Seria o ideal. Mas... Eu não vou tentar em outra casa. Não, o episódio pode chegar a ficar muito grande. Tá? Então eu só vou finalizar por aqui. A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Tchau, tchau.